Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que a vacina contra a hepatite A passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação do SUS. Começa amanhã a matrícula para os selecionados na primeira chamada do SISUTEC. E você vai saber ainda como foi a reunião de cúpula do Mercosul. Os cinco países do bloco se reuniram todos pela primeira vez após o fim da suspensão ao Paraguai entre países membros. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às sete da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!